Sobra para o Independiente na entrada da área, Garneiro no canto, o Clemer! Grande defesa do goleiro do Flamengo, segurando e não dando o rebote. Rebote do Milito, Zaqueiro vai para o ataque, Independiente vem tudo para cima, é tudo ou nada. Pela esquerda, olha o cruzamento, o dezinho de cabeça pelo meio! GOOOOOOOL! Calderon, empata o jogo para o Independiente em Avejaneda. Bate e rebate sempre, o corte da zaga, o domínio do time do Independiente, pena, cruzamento, Clemer! Aqui estão lá no gramado, trazendo as últimas informações dos vestiários do Flamengo. Vira o ataque, mas sem afogação, sem dar espaço. Agora, o Luciano transmitiu as emoções de Buenos Aires, e foram emoções que atingiram...